Olá, seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal, hoje eu vou mostrar para você como que você faz para estar mudando aqui a sua senha do Instagram E se gostar, convido a você a compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, então bora para o vídeo Então aqui você vai fazer o seguinte, você vai abrir o Instagram, aqui com o seu Instagram aberto, você vem aqui na sua bio Chegou aqui na sua bio, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui nos 3 pauzinhos, então dá um clique nos 3 pauzinhos, configurações E aqui você vem segurança, e aqui você vem senha, dá um clique, pronto, então aqui ó, se você souber sua senha atual, beleza É só digitar a senha atual, e aqui você digita nova senha, e repite a nova senha, fez isso, clica nas 7 anos aqui em cima, e pronto, está feito Agora se você não sabe a senha atual, você vai clicar aqui, esqueceu a senha, talvez o seu não vai aparecer isso aqui, esqueceu a senha Se não tiver aparecendo isso aqui, vai estar aparecendo aqui ó, redefinido com o Facebook Por que? É porque o seu Facebook está vinculado com o Instagram, tá? Então você pode redefinir com o Facebook Agora se você não quiser redefinir a senha com o Facebook, então você tem que desconectar o Facebook do Instagram Então aqui no canal já tem vídeo que mostram como fazer isso, tá bom? Deixar para você aqui Então, você vai clicar aqui ó, esqueceu a senha E pronto ó, vai ser enviado um e-mail para você, ó, também dá um contato, ó, o e-mail que está aqui, dá um ok Pronto, agora só acessar seu e-mail lá, ó, vamos acessar o e-mail Ó, também dá um reset o password, espera um tempinho, tá? Às vezes demora chegar, tem vezes que demora um minuto, tem vezes que é cinco minutos Geralmente é na hora, mas tem vezes que demora um pouquinho, dá um clique E pronto, ó, tá aqui ó, reset o password, tá vendo? É só clicar em cima aqui ó, reset o password Ele vai abrir aqui para você, ó, digitar nova senha e repetir a nova senha Então clica na nova senha aqui, ó, e digita a nova senha Aqui embaixo você repete a nova senha E esse botão azul aqui ó, redefinir a senha, ele vai acender Quando ele acender, você clica nele, redefinir a senha Pronto, sua senha já está trocada aqui no Instagram, beleza? Bom vídeo foi aí, espero que você tenha gostado, né? Que esse vídeo realmente tenha ajudado Se ajudou de alguma forma, convido você compartilhar o vídeo E também se inscrever aqui no nosso canal Então, nossa, muito obrigado e até a próxima